O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, indeferiu o novo pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro para interditar a Avenida Niemeyer, na capital fluminense. A avenida liga os bairros do Leblon a São Conrado, na zona sul da cidade do Rio. O local já havia sido interditado em 2019 por decisão do Tribunal de Justiça Estadual após um temporal que provocou deslizamentos de pedras e muita lama. Em março de 2020, o STJ atendeu a um pedido da administração municipal e determinou a reabertura da via. Agora, o Ministério Público entrou com o pedido de reconsideração dessa decisão. Mas, para o ministro Humberto Martins, o pedido foi baseado em notícia veiculada na imprensa sem elementos concretos para justificar a interdição. O presidente do STJ também destacou que o município do Rio apresentou o lado técnico atual do último dia 5 de janeiro, no qual há informação técnico-científica no sentido de que não há nenhum risco para quem passa pelo local com a continuidade da liberação da avenida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto